Oi gente, como estamos? Coisa boa ter vocês aqui comigo e hoje o nosso tema é requisitadíssimo. As pessoas sempre querem saber qual é o melhor chá para cada hora do dia e é isso que a gente vai conversar hoje, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu separei aqui alguns chás e separei algumas horas do dia mais comuns para todos e a gente vai falar por que eu estou indicando cada um desses chás para cada um desses momentos do nosso dia. E aí eu já comecei com o acordar, né? Assim, para quem quer acordar delicadamente, acordar de forma mais preguiçosa, mais relaxada, eu coloquei a sugestão de um chá branco, esse daqui, o Paimotan. Eu coloquei o Paimotan porque era o que eu tinha aqui à mão, como eu também tenho o Malfeng, mas qualquer chá branco, em geral, os chás brancos, eles são feitos com a temperatura bem menor. Então você acorda, mas acorda aquele, acordar mais dengoso, né? Não acorda com aquela temperatura mais quente, não acorda com o efeito termogênico muito forte. Então dá para acordar delicadamente com o chá branco. E esse aqui em particular, o Paimotan, ele é feito em Fujian, na China, que é o berço de 90% dos chás brancos produzidos no mundo. Então ele é um chá colhido à mão, todo processado à mão, né? Todo artesanalmente processado. É bem especial. Os chás brancos, eles têm essa condição, né? De serem bem especiais. É tanto que durante muitos e muitos anos, eles eram reservados apenas para os imperadores chineses, né? Então ele tem um quê, assim, de realeza. Mas para quem é como eu, que já acorda indo para a academia, já acorda correndo e precisa de energia, eu deixei a sugestão do Chai Masala, que é um blend de chá preto com especiarias. E é bastante termogênico, não tão somente pela presença do chá preto, mas pela presença das especiarias. Inclusive, nesse momento eu estou grávida e não estou podendo utilizar o Chai Masala por conta da presença da canela contraindicada para a gestação. Mas, enfim, ele dá um boost de energia realmente. E muitos nutricionistas e nutrólogos sugerem a utilização do Chai Masala como pré-treino mesmo, né? Então também fica a sugestão do Chai Masala. O Chai Masala tem uma curiosidade. Você pode preparar o seu em casa. Inclusive, eu estou preparando meio que um workshop sobre isso. Prepare o seu próprio Chai Masala. Onde você vai colocar uma medida tal de chá preto e misturar com as especiarias que você tiver em casa. E você vai ter sempre um Chai à sua disposição. E isso é muito legal. Coloquei aqui também um chá verde. Na verdade, eu coloquei o Morocanty, que é um blend de chá verde com menta. Eu estou sempre sugerindo esses que eu estou mostrando, mas eu vou sempre falar do porquê que assim você vai poder utilizar os chás que você tem em casa, né? Caso você não queira adquirir novos chás. O Morocanty é o chá que no Marrocos as pessoas tomam da hora que acordam até a hora de dormir. Só que eles tomam esse chá verde, gunpowder com menta, que eu estou mostrando para vocês. Inclusive, é o que eu estou tomando aqui. E eles colocam bastante açúcar. Muito açúcar. Fica muito doce. Eu prefiro sem adição de açúcar, como todos os chás que eu bebo. Chás ou blends ou infusões. Eu coloquei outra curiosidade aqui também. As pessoas que moram na China, elas já acordam tomando chá verde. E é uma forma bem interessante, porque elas colocam bastante folhas de chá em uma garrafa dessas Tea Travel mesmo, que você passa o dia com a garrafa para lá e para cá. E elas vão só repondo água, repondo água, repondo água. Então, como é que acontece esse movimento? O chá pela manhã está super forte, porque está bem concentrado com esse montão de folhas. Mas, ao longo do dia, por conta das reinfusões, ele vai perdendo força. Mantém aroma, mantém sabor, mas vai ficando cada vez mais delicado. É tanto que, à noite, ele já não tem mais teína, que é a cafeína do chá, e não vai atrapalhar o sono dessa pessoa que passou o dia consumindo. Apesar de que, pelo volume do consumo, essa pessoa realmente não vai ter problema para dormir com cafeína, no caso, com teína, que é a cafeína do chá. Mas, enfim, também fica essa dica de já tomar um chá verde pela manhã, porque o chá verde é bem energético, é bem termogênico e dá essa energia a mais. Inclusive, fica a sugestão da Matcha também, que é um chá verde japonês, que é feito em pó, e é como se ele fosse o expresso dos chás. É um chá de altíssima qualidade e que dá essa concentração de energia, essa concentração de teína, para dar muita força para o dia. Coloquei também o Ceylon OP Petyagala. Esse aqui foi meio que encomendado. A minha professora, eu tenho uma professora, o nome dela é Jane Petygrew. Ela acorda com esse chá todos os dias. Ela acorda com o Ceylon, que é um chá preto, ela é britânica, ela é inglesa. E ela disse que o chá preto, ela consegue despertar e consegue ter bastante energia e consegue manter o cérebro funcionando já desde a hora que acorda. Eu achei bastante interessante. Mas tem outro ponto que ela coloca que eu acho muito curioso. É sabido que os britânicos utilizam muito chá preto com leite. E ela explica que ela toma o chá preto com leite pela manhã porque ela acha que o estômago ficou mais de 12 horas vazio e na hora de quebrar esse jejum, ela não quer colocar só o chá, que tem teína, que pode fazer algo mal para o estômago. Ela prefere colocar com leite que é para ele entrar de uma forma mais harmônica com o organismo dela. Isso é forma de pensar, porque assim, eu não tomo chá com leite no dia a dia, a não ser em uma viagem, em algum momento como esse, que tem à disposição no hotel e tudo. E eu não tenho essa situação de sentir no estômago alguma coisa, como também não sentiria se fosse café, enfim. É de pessoa para pessoa. Mas eu achei curioso ela dizer que é sempre esse, porque ela fala que o aroma e o sabor são mais aconchegantes. Então, eu achei curioso trazer essa informação aqui para vocês. Aí coloquei aqui a questão mesmo do chai marsala, que a gente já comentou. Eu acho que para acordar já deu. Já dei vários exemplos. O acordar devagarinho com o pai mutan ou qualquer chá branco por conta da temperatura mais amena. O acordar já cheio de energia para fazer um treino de crossfit, de corrida, do que quer que seja, com o chai marsala, por conta desse efeito termogênico do chá com as especiarias. E o acordar ligado para o dia a dia com o chá preto, quer seja com leite, quer seja sem leite. Enfim, o acordar está ticado aqui para nós. Coloquei aqui uma sugestão para um brunch. Digamos que no final de semana você vai dar aquela dormida até mais tarde. Acordou ali entre 10h30 e 11h, vai tomar aquele café da manhã, que é entre café da manhã e almoço. Eu coloquei a sugestão do Lapsang Chusson, que é um chá preto defumado, que vai muito bem, tanto com doces como com salgados, que são bem comuns em brunch. E também coloquei aqui a sugestão do Jemai Chá, que é um chá verde japonês, que tem arroz tostado. E que assim como o Lapsang Chusson, ele também vai muito bem com doce e com salgado. Então ficariam essas duas opções, que conseguem harmonizar bastante com qualquer alimento que você queira comer nessa ocasião do brunch, tá? Aí coloquei aqui uma sugestão para digestão, né? Assim, as pessoas geralmente falam, ah, chutei o pau da barraca no final de semana, não sei o que fazer com essa informação. A gente tem dois tipos de chás que eles são conhecidos por favorecerem a uma melhor digestão. São os Ulons, né? Que é um dos tipos de chás que também são conhecidos como chá azul. Eles não são azuis, a gente já falou sobre isso. E são os Dark Tees. Então eu coloquei aqui, de sugestão para uma boa digestão, o Puer. O Puer é esse aqui, ó. Ele é um Dark Tea, ele é um chá pós-fermentado. Então ele tem bactérias que agem nele de forma que, quanto mais envelhecido ele for, mais incrível é o aroma, mais incrível é o sabor, e mais amigo ele se torna do intestino e do estômago. Então eu coloquei o Dark Tees Puer para essa melhor digestão. E eu até anotei aqui, ele diminui um pouco mais a absorção de gordura, ele colabora mais para o emagrecimento e ainda tem essa questão de facilitar a digestão que é bem vinda, né? Ele é geralmente utilizado pós-refeições. Apesar de que, em restaurantes japoneses de boa qualidade, em geral eles têm chá verde para que a gente possa desfrutar depois da refeição porque também ajuda na digestão. Então ficam essas três dicas, né? Pós-alimentação, O Longue, Puer ou chá verde. O chá verde, mas para uma alimentação mais leve, tá? O O Longue e o Puer pode ser naquela refeição bem mais pesada como a gente tem aqui no nosso Ceará, buchada, panelada, feijoada. Toda essa família que depois você precisa ter uma digestão mais, digamos assim, apoiada por outras alternativas gastronômicas, eu diria. Pode utilizar o Puer ou o O Longue que você vai ter sucesso, tá? Coloquei aqui para o dia a dia do trabalho, eu coloquei o Dardilling. Dardilling é um chá preto indiano que é cultivado a mais ou menos entre 1.800 e 2.000 metros acima do nível do mar. Isso faz com que suas folhas sejam pequenininhas, que seu sabor seja mais delicado, que o seu aroma seja mais delicado. Não é à toa que a análise sensorial desse chá tem algo da uva moscatel, então por isso ele também é conhecido como champanhe dos chás pretos e vale a pena essa experiência. E é um chá que a gente consegue tomar ao longo do dia, ele é bem suave e mantém os neurônios acesos, mantém a gente desperto. Eu acho que eu já conversei outras vezes com vocês que o chá tem uma substância que é exclusiva do chá, que é a L-teanina, que é uma substância que ajuda a gente a manter maior concentração e maior foco e existem vários estudos, inclusive na parte neurológica, que ela consegue retardar essas doenças neurológicas mais graves, como Alzheimer, como tudo isso. Mas aí é outro fórum, aqui eu estou dando a sugestão para que você possa passar o dia com a xícara do lado, como eu estou aqui com a minha de Morocanty, que é o chá verde com menta, trabalhando o dia todo com esse dardilho e vai reinfusionando várias vezes e você consegue passar o dia muito bem, obrigada. Coloquei aqui para a hora do chá, literalmente a hora do chá, que é no horário de finalzinho de tarde, qual é a sugestão que eu deixo? Eu acho até que em respeito à própria cerimônia do chá inglesa, que é o que diz essa hora do chá, eu coloquei aqui a sugestão do Earl Grey, que é um clássico, é um blend clássico britânico, um blend clássico inglês, que é chá preto com bergamota, e esse daqui tem flores de centauri só para dar um azulado no chá, mas enfim, é um blend característico desse horário, é um blend que consegue harmonizar super bem com todas essas comidinhas que a gente serve na hora do chá, sejam escondes com creme azedo, sejam aquela patisserie mais carregada com tortas, chantilly, doces, tortinhas, então assim, ele acaba indo muito bem para todas essas opções, então vale a pena também a experiência. Coloquei aqui como aperitivo, para abrir o apetite para uma refeição, para conversar com um amigo antes de uma refeição, como uma entrada, literalmente eu coloquei a opção de molong, molong menos oxidado, que ele fica bem mais leve, fica mais parecido com um chá verde, mas com um sabor mais, digamos assim, mais frutado, mais, é diferente a análise sensorial, esse em especial que eu coloquei aqui foi o tico anin, que é um olong quase chá verde, ele é bem pouco oxidado, e ele consegue abrir o apetite para a refeição que vai seguir adiante, e consegue já acordar as papilas gustativas, então ele já prepara o seu paladar para a refeição que está chegando, é uma boa sugestão também. Para uma noite longa de sono, uma noite tranquila de sono, eu dei a opção de outro olong, só que dessa vez há o contrário, um olong muito mais oxidado, que é o Formosa Finest Olong, ele tem, ele é riquíssimo em antioxidantes, mas ele tem um baixo teor de teína, então vai bem para aquela relaxada assim antes de dormir, sabe, de pegar um livro para ler, colocar o chá ali do lado, ele vai conseguir ir acalmando os ânimos e preparando aquele momento de relaxamento para o sono realmente, mas aí tem um senão que eu quero colocar para vocês, essa situação que eu estou dando de sugestão para vocês, todas elas envolvem a própria camélia silencio, ou seja, envolve o chá de verdade, então se você tem dificuldade para dormir com cafeína ou com teína, que é a cafeína do chá, eu sugiro que você só consuma o chá até a hora do almoço, por quê? Porque, como nós já falamos de outras vezes, o chá diferentemente do café, como é que eu poderia explicar? Se fosse um gráfico, por exemplo, a cafeína presente no café, ela é liberada já na primeira meia hora, digamos assim, né? A cafeína presente no chá, que a gente chama de teína, mas é exatamente a mesma substância, por conta da influência de outros produtos químicos naturais envolvidos no chá, que são os polifenóis, ela é liberada de forma lenta e gradual por muito mais tempo, né? Então, assim, se a pessoa tem dificuldade para dormir com cafeína, ela vai ter dificuldade para dormir se ela tomar o chá à tarde. Então, é melhor que ela pare de beber chá logo depois do almoço, que é para dar tempo para o organismo digerir aquela substância, sentir os efeitos da cafeína e depois voltar ao normal e ela possa relaxar. Então, para quem quer uma boa noite de sono e não vai tomar teína, que no caso não vai tomar esse olong que eu acabei de sugerir, eu sugiro os blends, assim, as infusões, na verdade, que não tem camélia sinensis, eu até trouxe aqui um exemplo do Vert Orange, é uma infusão que tem roibus, roibus verde, o roibus ele é um arbusto sul-africano riquíssimo em antioxidantes mas que não tem teína e ele serve assim, ele pode ser tomado puro que é uma delícia e também pode ser tomado misturado com outros ingredientes como é o que a gente coloca aqui, por exemplo, roibus verde, cenoura, maçã, erva cidreira, cascas cítricas e laranja. Então, esse aqui além de deixar o sono mais tranquilo até porque ele demora oito minutos para ficar pronto que é outra dica que eu dou pegue uma infusão que demore bastante que você já vai acalmando do dia a dia ele ainda vai ajudar na digestão por conta dos outros ingredientes então fica a dica também, tá? Importantíssimo lembrar quem não pode tomar café no final do dia também não é bom que tome chá no final do dia, tá? Aí coloquei aqui algumas opções por exemplo para os dias mais ensolarados que são bem comuns aqui em Fortaleza embora esteja chovendo nesses últimos dias para os dias mais ensolarados eu dei a dica do blend Moroccan Tea que é esse que eu estou tomando que é chá verde com menta que é super refrescante mesmo você tomando quente ele dá esse refresco no paladar por conta da presença da menta assim como qualquer um desses que tenham cascas cítricas essas coisas todas dei a dica também quero dar a dica também de utilizar kombucha né? a própria kombucha que é o chá fermentado que você pode deixar na geladeira não deixa congelar para não matar o escobe mas pode sim ser utilizado bem gelado e fica uma delícia fica super refrescante no meu paladar parece espumante é incrível ou então os chás gelados né? os chás gelados eu costumo dizer que assim você pode fazer da forma mais tradicional que é fazendo ele quente e colocando ele na geladeira ou você pode fazer ele com gelo por exemplo você faz a metade da medida quente e na hora de servir você enche o copo de gelo ou a xícara de gelo e serve né? aquele chá bem concentrado que você preparou só em 100ml de água você serve no copo com gelo então fica geladinho fica uma delícia na hora também e para os dias chuvosos ou frios eu dei a sugestão dos chás que precisam de temperaturas mais altas para serem feitos por exemplo os dark teas como eu tinha falado do puer né? ele precisa de quase 100 graus para ficar pronto entre 95 e 100 graus a depender do produtor alguns holandes mais oxidados também vão para temperaturas mais altas e alguns chás pretos também a depender do fornecedor então são chás que por serem feitos em temperaturas mais altas eles eles vêm com mais força e acabam digamos assim aquecendo um pouco mais o organismo da gente embora a gente só possa beber o chá quando ele chega mais ou menos a 50 graus isso é uma questão de saúde né? se a gente passa a beber bebidas quentes seja lá quais forem sopa café chá mate o que for muito quente por muitas vezes o risco de câncer de laringe é muito alto os índices de câncer de laringe no Rio Grande do Sul por exemplo são altíssimos por quê? porque eles tomam infusão de mate muito quente o tempo todo né? então a sugestão é se você consegue segurar na xícara sem segurar na asa dela você consegue beber então é esperar chegar a 50 graus que é aquele quente mas é aquele quentinho aconchegante não é aquele quente que queima a língua e deixa a língua peluda entende? que você perde toda a sensibilidade então observar isso então você faz esse chá um pouquinho mais quente bebe ele mais ou menos a 50 graus que ele vai ser mais aconchegante pra esses dias chuvosos ou dias de frio mesmo tá? inclusive tem uma curiosidade sobre isso na época da revolução industrial na Inglaterra as pessoas mais pobres a classe mais pobre ela utilizava muito o gin pra se aquecer o gin o uísque pra se aquecerem e isso a gente tá falando de mão de obra operária mesmo imagina pedreiros que estavam construindo prédios enormes né que começaram a ter prédios de 2, 3, 4 andares naquela época já sem comer nada pela manhã e tomando o gin pra se aquecer imagina a quantidade de acidente de trabalho que não existia naquela época e na época que nessa mesma época houve uma democratização maior do chá então acabou que o chá foi meio que adotado como uma bebida padrão pra aquecer as pessoas nesse período de frio e aquecer de uma forma segura e aquecer de uma forma que alimentava porque o chá ele tem uma substância que é saciógena então você bebe o chá e você se sente meio que satisfeito pelo menos durante um tempo e não deixa você tonto como deixa o gin como deixa o uísque então foi uma saída né pra esse tipo de população e que assim aumentou muito a não é a qualidade de vida é o tempo de vida né dessas pessoas de classe social mais baixa é uma curiosidade bem bem interessante ao meu ver e aí aqui assim eram essas as opções que eu tinha colocado eu repito se você tem algo parecido em casa e quer adaptar fica à vontade eu usei aqui mais ou menos a minha rotina eu usei aqui mais ou menos o meu paladar tem a questão mesmo de até a harmonização com o que você vai comer em cada horário né eu até coloquei um pouco mais voltado pros alimentos que a gente geralmente come em cada refeição mas o que eu a mensagem eu acho que a mensagem foco aqui minha hoje é que o chá pode sim fazer parte do seu dia a dia ele não precisa estar enquadrado naquele horário de 5 às 7 né assim como a gente percebia que começou na tradição britânica por exemplo né na realeza britânica começou nesse horário do afternoon tea mas o nosso dia a dia cada vez mais o chá pode ser cada vez mais presente como já é em vários países do mundo inteiro como é no oriente então eu acredito que a gente pode trazer essa cultura também pro nosso país e eu acredito que o nosso estilo de vida que tá cada vez mais preocupado em viver o aqui agora né assim combina muito com o chá né o chá é slow food o chá é você parar preparar o chá esperar a água esquentar esperar o tempo de infusão e ali viver aquele momento ler um livro compartilhar com um amigo então essa é a intenção de dar várias sugestões pra que o chá faça parte do seu dia a dia eu agradeço demais a presença de todos vocês e eu vou colocar aqui uma enquete logo em seguida não agora sobre os próximos temas eu estive pensando em algumas sugestões se vocês quiserem me dar alguma sugestão escreve inbox manda direct que eu faço questão de atender todas as possíveis e imagináveis tá bom foi muito bom estar com vocês hoje aqui e aí e aí Obrigado.